Bom dia, gente, tudo bom? Bom, hoje é sexta-feira, Black Friday, e agora são 11 horas da manhã. Nossa, já vi tanta coisa que eu já tô assim cansada, entendeu? Já posso acabar o dia. Ai, gente, já fui pra academia, tomei banho, lavei esse cabelo, que é um tarto. Fiz até uma chapinha aqui assim na ponta, pra ficar pra dentro, ficar bonitinho. É isso, peraí, que eu acho que tá meio escuro. Aí. É porque eu acho que fica melhor filmando dali, ó. Pera, vou colocar vocês aqui. É que o cenário ali é mais bonito, sabe? Porém, a blusa aqui fica melhor. Bom, gente, hoje na academia eu tô triste, muito triste, sabe? A minha blusa, que esquenta pra caramba, tipo, eu vou pra academia sem nada por baixo, só com o top e a blusa por cima, eu sinto zero frio. E eu já peguei negativo com ela e zero frio. Só que aí, já aconteceu assim umas três vezes. A última vez que aconteceu foi em Luxemburgo, eu até falei pra vocês, como a moça brasileira viu o meu perrengue tentando tirar o zíper que enroscou, e ela tentou me ajudar, mas também não deu certo. Quem resolveu foi o Vinicius. Aí, cheguei na academia, fui lá, tirar a blusa, enroscou. Só que enroscou muito bem enroscada, é porque ele meio que junta um tecido aqui, mas toda vez que eu coloco eu tento empurrar um pouquinho pra lá, era pra ter costurado, né? Me lasquei. Enfim, não tava conseguindo tirar, a blusa tava até aqui, enroscada. Falei, eu vou pro vestuário tentar tirar a blusa lá, né? Não consegui, porque a blusa ela é bem justa, grossa, então assim, não conseguia passar, não conseguia tirar nem o braço de dentro dela. Aí começou já, sabe que quando começa tudo é errado e você começa a se estressar, dá vontade de jogar no chão e começar a chorar? Eu tava nesse nível. Aí eu falei, cara, vou, Bruna, respira, conta até daí, tinha uma senhorinha lá dentro do vestuário. Eu quase pedi ajuda pra senhorinha pra puxar a blusa por cima, mas também não ia dar certo. Aí eu fui puxando assim os dois lados do zíper, né? Com o negócio no meio, que eu esqueci o nome, do zíper. Fui puxando, puxando, puxando e nada, nada resolveu. Eu queria tirar por cima e depois tentar tirar com calma em casa. Não deu certo, me estressei, puxei com tudo e aí estourou o zíper. Provavelmente não vai ter como arrumar. Vou tentar, mas já tô assim, convicta que não vai dar certo arrumar. Porque estourou uma das partinhas do zíper aqui, sabe? Ai, gente, tem que ser eu, né? Fiquei tão chateada. Por quê? No frio, você tem que proteger o peito, né? Pra você não ficar com sinusite, bronquite, enfim. Aí o que adianta? Eu vou ter que usar ele como... Com o nome, sobretudo. Aí não adianta nada. Nossa, tô muito chateada. Que era a minha blusa que mais esquentava, sabe? Mas é isso. Outra coisa que aconteceu na academia hoje. Coloquei as minhas coisas dentro lá do armário, né? Do vestuário. Que tem armário na parte de fora e na parte de dentro do vestuário. Aí, a hora que eu cheguei pra poder pegar as minhas coisas. Faltava dois minutos pro busão passar. Tinha um cadeado no meu armário. Nas minhas coisas. E eu, mano, não. E bem hoje, era um recepcionista novo. Porque ontem eu vi o outro recepcionista ajudando esse cara a mexer lá no sistema do computador e tal. Deu uma... Eu já bolando todo um diálogo na cabeça, entendeu? Eu falei, não, eu vou sentar e chorar aqui, entendeu? Aí eu tentando, falei, mano, não. Eu acho que eu coloquei em outro armário. Fui abrindo armário por armário. Mas eu tinha certeza que era ali que eu tinha colocado. E era lá mesmo. Falei, ah, beleza, né? Não tem muito o que fazer. Vai demorar horrores até achar a pessoa. Se a pessoa não for embora, que normalmente as pessoas aqui vão com roupa de trabalho. Chega lá, troca a roupa de academia. Depois, quando acaba o treino, toma banho e bota a roupa de trabalho. Mó rolê, né? Gente, eu acho muito mais complicado. Porque não vai lá com a roupa de academia, né? Mó rolê a pessoa faz. E aí a pessoa lá tranca as coisas dela pra no outro dia não precisar levar a roupa de academia de novo. Falei, mano, certeza que a pessoa já foi embora. Não, porque com a Bruna é assim que acontece, entendeu? Aí veio uma voz assim, né? Falou, Bruna, tenta virar o trinco. Eu, mano, não vai abrir. O trinco tá com o cajado, não vai virar. Só tenta. E aí eu virei e tava aberto. Ai, gente, eu quase chorei de emoção. Juro. Juro, eu fiquei tão feliz. Tão feliz. Que eu não precisei fazer um puta perrengue pra poder conseguir, sei lá, se a pessoa não tivesse lá, ia ter que arrombar o negócio, porque minha chave de casa tava lá, né? Ai, cara, e deu tudo certo. E o cadeado da pessoa ficou lá. A pessoa lá trancou. Era um cadeado de código, sabe? A pessoa trancou o cadeado, mas o trinco tava aberto. Que bom. Ai, obrigada, senhor. Ai, gente, olha. Já começa logo o cheiro cheio de perrengue. Mas é isso. Passar aqui uma makezinha, que eu já tô enrolada. Que eu quero voltar pra poder almoçar em casa, entendeu? E eu vou almoço uma hora da tarde. Eu preciso carregar meu passe também, que eu tô zero passe. Usei o último pra poder voltar. Então é isso. Terminado de me arrumar aqui. Quando eu estiver pronta, eu volto e mostro o look final pra vocês. Eu já tô usando esse vestidinho. Só que ele tá me estressando levemente. Aqui, ó, a hora que levanta o braço, ele tá meio pegando, sabe? Tá me estressando. Mas é isso. É porque hoje eu também estou estressada. Então, assim, qualquer coisa. A pessoa deu pra minha cara, eu já vou ficar estressada. Já percebi isso. Eu tô naqueles dias, tá? Desceu pra mim ontem. Então, hoje, normalmente, desce mais ainda. Por isso que eu tava assim, ó. Ai, não vou pra academia. Ontem eu dormi mó tarde. Mais de meia-noite. Porque eu fui assistir o jogo do Brasil. E aí, cara, minha empolgação foi lá em cima. Eu assisti não, né? Ficou passando na TV o jogo inteiro. E aí, eu só ficava comemorando a hora que fazia o gol. E aí, o meu... Como se diz? Euforia? Estava lá em cima. Empolgadíssima. Eu tava muito empolgada. Eu até comentei nos stories que se a academia tivesse aberto, eu poderia fazer um treinaço aquela hora ali. Mas, então, é isso. Terminar aqui e já volto. Pra gente ir para os rolê. Eu não tenho coisa em mente que eu quero comprar, não. Tipo, loja de eletro eu nem vou. Eletro do México, eletrônica, essas coisas. Porque não me interessa nada. Não estou querendo comprar nada. Mas eu quero numa loja de sapatos. Vou ver se eu acho uma... Mas eu vou comprar e chegar na promoção, hein? A louca da promoção. Uma bota de cano alto que eu tinha mostrado pra vocês. Porque aquela outra eu colei a sola. Então, agora eu quero um pouquinho mais alta. E também... Ah, vou na loja de perfume. Tu querendo comprar perfume? Não. Mas ontem eu entrei no site da Nocibê e vi que tinha alguns kits na promoção. Um perfume e creme e tal. Eu vou lá na loja direto pra ver se tem. E aí eu mostro pra vocês também. Então, até daqui a pouco. Prontinho. Calma que vocês estão mega torta. Nossa. Pera. Deixa eu baixar aqui. E esse é o look final. Ficou assim. E essa é a blusa, gente. Quebrou, cara. Aqui, ó. Este caramba. Já tinha acontecido isso uma vez. Aí até saiu o tecido. Aí eu fui lá e colei com a cola de tecido. E aí, dessa vez, aconteceu isso aqui, ó. A hora que passava aqui, meio que esse zíper ficava assim. Entendeu? Enroscava aqui. E aí, eu bem delicada. Pá! Estourou. E aqui desse lado, ó. Quebrou uns ganchinhos, ó. Da blusa. Tô assim. Provavelmente não... Não tem solução. Vou tentar, mas... É isso. Ficou assim. Então, agora é o cartil. Confesso que eu morro de preguiça aí de casa, gente. Nossa Senhora. Muita preguiça. Tipo assim, eu já tô cansada, sem sair. Eu sei que eu vou chegar em casa, assim, morta. Porém, eu não fiz nada essa semana, assim, de sair. Exceto ir pra academia cedo. Mas, assim, nem no mercado. Ah, não. Eu chego em casa da academia, tomo um banho, coloco uma roupa quentinha. Quero ver quem me arranca de casa. Aí, onde o Vinícius falou, amor, pelo amor de Deus, saia de casa. Porque amanhã eu vou pra academia. E aí, eu falei, cara, não vou fazer nada de final de semana. Vou ficar em casa de boa assistindo série. Lançou duas séries que eu já tava assistindo, né? E aí, eu falei, cara, vou terminar essa série final de semana. Vou ficar de boinha. Mas aí, o meu marido, ele me obriga de longe. Ele fala, amor, sai. Pelo amor de Deus. Porque ele acha que eu vou ficar triste. Sei lá. Triste eu fico quando eu saio, entendeu? Gente, se tem coisa melhor que ficar no seu sofazinho, assistindo, comendo, cara, não existe. Eu amo ficar em casa. Eu amo. Eu amo viajar. Eu amo viajar. Mas, sim, amo ficar em casa. Então, partiu. Os caras colocando as luzinhas de Natal lá em cima, ó. Hoje em dia tá lindo. Olha esse céu azul. Ai, vai ficar muito fofinho. Eu amo Natal, cara. Na frente da prefeitura também tá muito fofino. Eles já tão acendendo as luzes. Acho que acende amanhã, não é? 27? Eu não sei. Ai, que bonitinho tá. Ah, uma gracinha. Já carreguei meu passe. É ali que carrega. E é isso. Agora tô esperando o busão, que ele passa daqui dois minutos. Nossa, mas o dia tá lindo. E tá muito quente, cara. Muito quente não. Assim, pra roupa que eu estou, eu estou com calor. Tô lascada aí. E os lugares que eu vou entrar tem aquecimento? Mas vai ser rapidinho também. Merci. Mas vai ser rapidinho. Como você quiser. Ou você está na frente. Então depende onde você está. Porque depois não é para o momento na frente. Vamos, des放ce. Eu desco a tricolor. Sempre está prescrito. O que é isso? Bom, então vamos lá Aqui nesse galpão aqui da frente É uma loja de sapato E tem uma lá perto da academia também Mas me recuso Vou ficar só nessa redondeza aqui E lá perto de casa também Que é onde tem a Nocibê Na placa tá falando que é 70 por 50% Ah, mas é no segundo sapato Vamos ver Tem que puxar, que burra Dá zero pra ela Achei zero barato, gente Lá na outra loja é mais barata Essa daqui tá saindo 50% Lá eu acho que eu vi por 40% Mas que linda Essa daqui, eu vim até aqui, ó E tem zíper Que agora eu só vou comprar bota com zíper, entendeu Mas assim, todas são 45% E não tá falando Que tá na promoção Eu tenho que comprar dois O segundo sai na 50% O segundo sai 50% Bom, então agora eu vou na Axon E nem é pra ver se tem promoção Porque tem um monte de coisa que eu quero comprar E Axa já é a promoção em pessoa, entendeu Poxa, sabe Poxa, Axon Você nunca tem cheats, né Axon Olha o que eu achei Agora se é boa é outros 500, né Aquela escova que um monte de gente faz propaganda dela Só que não é dessa marca, né 7,99, menina Amei Não sei se eu levo Porque eu também nem uso, né Eu só queria informar que esse horário é perfeito Pra vir aqui Porque normalmente eu venho de tarde E tá sempre lotado Ai, eu amo aqui Não sei se eu posso vir 500 vezes, sério Eu amo esse lugar O que é isso aqui? Ah, é um filtro de água Aqui sempre tem umas coisinhas novas Abulador de faca Esse trocinho aqui, ralador A gente comprou um e não prestou Quebrou no mesmo dia Esse kit de talheres dourado aqui Tá coisa mais linda Olha esse fangueiro dourado Porém eu tenho medo do negócio ficar preto Não sei se é de boa qualidade Saiu R$9,95 R$16 Tá lindo Ó, foi aqui que eu comprei aqueles pratinhos Nossa, a coisa é mais linda E tem outras cores Tem preto, azul Olha esse azul Que lindo E a borda é dourada Nossa, tá muito lindo Olha esse pãozinho Eu tenho que me segurar, entendeu? Porque eu só compro quando realmente Eu tô vendo que tô sentindo falta Tipo, dessa vez que eu comprei os pratinhos Realmente a gente usou E a mesa fica bonitinha, né? As decorações aqui também é uma fofura Lembra que eu comprei um desse aqui E eu coloquei a rosa dentro Ai, eu acho que tem pilha Ele liga Deixa eu ver aqui Ah, no caso ele tá desligado Ah, tem um... Uma luzinha dentro Esse aqui na jarra também tá lindo Esse aqui é de plástico Esse aqui é de vidro Uma gracinha Olha esse aqui, que fofinho Pra cá tem mais kit Olha esse aqui R$39,00 peças Vem esse aqui também, ó R$19,95 Tá lentíssimo Lindo, lindo, lindo Vocês sabem que aqui o povo não tem Costumo de ficar olhando, né? Encarando, enfim Gente, eu fui passar no corredor O senhorzinho me viu Ele ficou parado no meio do corredor assim Meu Deus Olha só o que temos aqui Uma estrela que pisca Olha ela, fica só Não, nem gosto Não gosto de ser lindo Vai ficar com a minha pequenininha mesmo Olha essa guirlanda Que fofinha Linda Bom, e agora eu cheguei no mercado Já vou aproveitar Porque de amanhã eu já não preciso sair dos carros Entendeu? Uma coisa que o Vinícius queria Era esse aqui, ó Ah, esqueci A de vento Ai, não sei o nome Mas você vai comendo um por dia Começa dia 1º de dezembro Eu quero dizer que eu tô chocada Que esse ano tem panetone E é tipo Na parte do mercado E ali tem uma seção Que é importada da Itália, cara Já mostro pra vocês Já fiz as compras Mas vim aqui Só pra poder mostrar pra vocês Essa seção Porque tinha um carrinho aqui E amanhã não ia embora Olha, gente A seção toda de panetone Isso tem mini panetone Esse aqui que tá falando Que é o clássico Olha, esse aqui vai Pêra e chocolate Esse é o tradicional Que parece Vai chocolate também Ah, esse aqui é chocotone Puro chocolate Ah, pêra e chocolate também Pra que você é doida É isso Ah, esse aqui, ó Chocotone Só com pepita de chocolate A alegria do dia É quando você chega no ponto E falta só um minuto Pro busão passar Que alegria, cara Se eu tivesse demorado Mais um minuto Eu ia perder o busão Aí eu ia esperar mais 20 20 ou 30 minutos Ai, gente Nossa, eu tô morta Morta Eu sabia que eu ia voltar assim Por isso que eu tava Zero afim de ir Por isso que eu prefiro Comprar tudo online Entendeu? Online é vida Ai, é isso Ainda falta Eu quero ir na Pink Que é aqui do lado de casa E também na Noce B, né Que é ali do outro lado Nossa O duro que se eu sentar Lascou As forças vão embora Mas Tô esquentando a minha marmita Que eu tô morrendo de fome Chega a tá doendo a minha cabeça Que faz Era pra ter comido Meio dia E 40 E agora são 1 e 35 Então, ó Aqui está a sacola Da Axion E ali algumas coisinhas Do mercado Vou separar E mostrar pra vocês Eu vim comprando isso aqui, ó Sabe que vai ser bom? Eu nem vi como que é o material Nem nada Porque o da Chapinha O material não era bom, não E é da mesma marca Vamos já ver juntos aqui Até minha comida ficar pronta Se for ruim Eu também vou lá e troco Troca fácil as coisas Ó, vem bem galadinho Também não dá pra, né Querer muito no negócio De 8 euros Nossa, achei linda a cor dela, cara Linda Mas assim, o material é bem vagabundo Aí aqui tem Pra ligar Mais e menos Vai até 220 graus Se eu não me engano Cadê? 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 E aí tu faz assim, ó Gente, é muito bosta O negócio aqui É plástico, ó Vocês conseguem ouvir, né? Quero fazer assim, ó Ó, perfeito Eu vou usar como um pente Perfeito Nem testei Mas tô falando Se for bom Eu vou ficar muito feliz E aí Vou mostrar tudo Até minha comida ficar pronta Olha que bonitinho Uma pantufa do Qual que é o nome dele, gente? Scooby? Scooby não Snoopy Snoopy Preciso Penal Acho que é Snoopy, né? Esse bichinho Essas pantufinhas Aí eu fiz a festa em vela E da marca Glad Nossa, muito cheirosa Muito cheirosa Tomara que seja cheirosa sim Porque eu acabei com um Olha que bonitinha Essa aqui chama I Love You Essa de cereja Aí ficou pronto Aí peguei também Essa de Nossa, essa aqui é a minha favorita Baunilha Um cheiro maravilhoso Mas essa aqui também é muito boa A de amor Essa outra aqui Não faço ideia do que seja Acho que é Tipo Comfort É Amaciante Não sei o nome Tá em inglês e francês Eu não entendo nenhum dos dois Olha o significado Mas o cheiro é cheiro de roupa limpa E tem umas toalhas Deve ser isso, né? Aí essa outra Ah, é a mesma dessa Que é muito cheirosa Que é baunilha E aí acabou Foram quatro velas Achei esse cílio Cílio É a fome, gente Cílios magnéticos Vamos ver se vai funcionar Depois eu testo com vocês No caso não hoje Quando eu testar Eu mostro Ah, tinha esse Batom vermelho Com gloss Dessa marca Max e Mori Moro Sei lá como fala Que é a marca Que vende lá na Axon E eu achei lindo a cor Vamos ver na boca, né? Como que vai ficar Aí tinha uma mulher Atrás de mim Na hora que eu tava pagando E ela comentou Com a filha dela Olha, tem um batom ali Elas saíram da fila E fui lá procurar Mas acho que era o último Dessa cor Tinha outras cores Mas vermelho Nesse tom Era o último Vamos ver Ah, ele é em gloss também Nossa, é a cor bem Vermelhão Essa não tô vendo, né? Hum, tô desborrado, cara Nossa, cagou tudo Eu também vou comer Mas finge Que tá certinho Hum, aí tem um gloss Acho que ele fica mate Isso aqui Passei tudo errado Minha boca em cima Ficou uma pequenininha Comprei também Essa bebida De Maçã É como se fosse um guaraná Sem açúcar Tinha guaraná lá Mas não era sem açúcar Esses negocinhos Pra poder esquentar Esse aqui é de esquentar a mão Faz tempo Que eu não acho O de esquentar a pé na Axel Aí eu compro da mão Enfia assim Tipo dentro Se você coloca em contato Com a meia Cara, esquenta demais Muito assim Chega a queimar Tem que tomar cuidado Normalmente eles indicam Você colocar Dentro de um sapato assim Esse negocinho E botar uma meia Mais fininha Que daí esquenta Muito, muito, muito E aí meu pé vive uma Parece que eu estou morta, né? Meu pé Pra finalizar na Axel Esses lencinhos Que a gente gosta bastante A gente limpa tudo Tudo Só não limpa a gente Mas o resto em casa Limpa a mesa Limpa fogão Limpa tudo É muito uso Ó, esse agora eu vou almoçar E aí se eu decidir Ir nas outras lojas Aí eu volto aqui Bom, e lá no mercado Eu comprei O panetone Vugo Chocotone Que é um panetone Que vai Pepitas de chocolate Ai, estou ansiosa Mas parece que é seco Só pela imagem Mas eu queria fazer um resseado Entendeu? No caso eu não vou comer Esse final de semana Vai ser Eu acho que lá pra Quinta, sexta-feira Não sei Pode ser que me dê a louca E eu como esse final de semana Eu queria rechear de brigadeiro Aí aqui ovos Morango Ó o tamanho desse morango Que lindo Comprei uma vitamina D também Agora chegou o frio Então Preciso manter Minha imunidade boa Pepino Carne moída Alface Páprica defumada Tomate Aqui tem uma manga E avocado Que eu quero fazer Pouque E também Pão francês É isso Isso que eu comprei lá no mercado Não é, passou na rua agora Gente, mas gritando Eu achei que era uma criança Gritando, gritando Não entendi uma palavra Que eu estava falando E aí Aqui na frente agora Mora um casal De adolescente Adolescente não, né Eles devem ter uns 20 anos No máximo 22 E aí Qualquer barulho Que acontece na rua A menina Ela é fifi Igual eu Juro Toda vez Que acontece algum barulho Eu vou abrir a janela Que no caso não pode Né, Bruna Que agora está frio Eu vou abrir a janela Ela já está olhando Já o que está acontecendo Só que a gente Nunca trombou Assim De se ver E aí hoje Ela olhou Minha cara Assim Quando ela começou A rachadir Ela tipo Mano O que está acontecendo Não é louca Ela tipo O que está acontecendo aqui Meu anjo Se você que é francesa Não está entendendo Imagina eu Não sei o que aconteceu A mulher estava Mano Puta Você era uma senhora Andando às pressas Xingando Falando Fufufu Louco 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 No caso Fiquei sem entender mesmo E eu queria falar Que essa vela aqui É muito cheirosa Muito cheirosa Esse ambiente aqui Está cheirosíssimo Bom, então agora Chega de enrolar Bora logo lá na Pink E na Nocibê Antes que eu desista Já estou com a minha pantufa Já Boa 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 Não consegui falar nada lá na PINX. Porque a loja tava vazia e aí só ia dar minha voz. E aí só tinha duas moças lá, que era que trabalhava lá. Mas tinha bastante calça na promoção. Umas calças por 17 euros. Pesso bem bom. A PINX eu acho que é a loja mais barata da minha cidade. Tirando a NOS. Só que a NOS é um complemento de todas as roupas. E aí tem que ficar caçando, né? A PINX é como se fosse uma C&A. Porque as roupas são bem bonitinhas. Mas no caso eu não tô querendo comprar. Já fiz umas compras e não achei, né? É, a NOS se vê também na loja. Não vale a pena, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês que eu prefiro a minha vez na loja online. Porque eu queria o olhinho da vela. Não tem. Não tem nada da edição da vela ali. Eles dão mais prioridade pra coisas que é da marca deles. Então é isso. Tomei assim, meio que não resolveu nada eu mostrar pra vocês, né? Agora eu tô aqui no monoprix. Olha, quase nada. Cheio de lantejulas. Olha essa saia. Menina, mas também 40 euros. É isso. Também acho que não vai ter nada de interessante, gente. Loja online é vida. Lanço da tarde. Estou comendo um pão com ovo. E tô achando esse filme que uma amiga indicou, chama Mulher Rei. Tô gostando. Depois eu conto pra vocês o resultado final do filme, se eu gostei. Ai, gente, tô amando esse filme, cara. Tá demais. Hum, tá no final. Ah! Terminei o filme. Ai, gente, é lindo. Lindo. É como se fosse Pantera Negra. Mas não é Pantera Negra. O rei, ele tem um exército de mulheres e de homens. Que não pode casar e ter filhos. E aí essa mulher, ela é a comandante do exército. E, cara, top. Top. Aí eles lutam contra as tribos que... Ai, sequestra, tortura, enfim. O povo deles e os outros povos também. E aí tem europeu, os americanos, enfim. Nossa, muito legal. É que eu sou péssima pra poder falar sobre o enredo sem dar spoiler. Mas vale a pena assistir. Obrigada, amiga, que indicou. Bom, então vamos lá. Pra janta de hoje eu vou fazer uma guacamole. E se precisar somente de tomate, cebola, limão e avocado. Então aqui eu vou picar aqui o tomate. Tomate vermelhinho, bonitinho. Agora eu vou cortar o avocado no meio. Eu vou usar só metade. Ó, tá lindo. Vou amassar este abacate. Cortar a cebola. Vou usar, acho que é só metade. Agora é só adicionar o limão. Sal. Vou colocar também o poentro. Um pouquinho de salsinha. Tá maravilhoso. Bom, e aqui está. Aí eu vou comer com esse salgadinho aqui. Pode comer com Doritos, se eu não tiver fit, entendeu? Ou fazer a sua própria tortilha. Esse bem que eu... Fica muito gostoso. Sério, eu amo. Bom, agora eu tenho duas coisas pra fazer. Um, colocar essa louça na lava-louça. Porque hoje eu fiquei o dia todo praticamente fora, entendeu? E dois, é levar o lixo. Lá pra baixo. Que amanhã passa o lixeiro. Eu abri na janela. Não, ele não falou nada pra mim. Deixa eu ver. O povo já desceu tudo. 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 Música Bom, agora são 11h10, como falei pra vocês, tava morrendo de sono, pois bem, então agora eu vou dormir. Calma, deixa eu acender essa luz primeiro, porque assim eu vou, aonde eu vou passando eu vou acendendo a luz, entendeu? E eu vou apagando dos outros lugares. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de clicar em gostei e se inscreva no canal. Um beijo e até amanhã, tchau! Tum, 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 tum. Obrigado.